Eu voto em Dilma que eu quero ver o meu país e continuar mudando para melhor. Eu voto em Dilma que eu quero ver com essas coisas que aconteceram. E eu voto em Dilma que eu sei que com Dilma é com o PT. O país vai sempre para a frente.